Boa noite, Ravanelli. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva, nós recebemos as perguntas dos repórteres que fazem a cobertura do Atlético. A primeira pergunta é do Remit So, da Rádio Cap. A atuação muito boa ajudou o time, mostrou que pode ser titular. A sua, né? Você pensa assim? Sim, eu pude entrar, ajudar o time. Os treinadores falam para quem está aquecendo ali, está preparado, aquece forte, porque você pode entrar 10 minutos e fazer a diferença no jogo. Então, eu estava ali o segundo tempo aquecendo, no meu máximo, que eu sabia que eu poderia entrar e fazer a diferença no jogo. Consegui fazer um gol, e eu creio que o time vem numa evolução muito grande, e que podemos fazer melhores partidas daqui para frente. Mais uma pergunta do Remit So, da Rádio Cap. O fardo não fica muito pesado pela necessidade de ser vencedor em caráter de urgência? A gente sabe que a gente está passando por um momento não muito bom, mas estamos trabalhando muito, muito forte durante os espaços de tempo que temos, e com certeza somos um time vencedor, e que vamos sair dessa o mais rápido possível. Pergunta do Eduardo Demeterco, da RIC Mais Esportes. Parabéns pelo gol logo na estreia, diante das suas principais características. Como fica a competição dentro do elenco na briga pela titularidade? Muito obrigado pelo parabéns. Eu acho que a briga dentro do elenco é uma briga sadia, todo mundo querendo jogar, buscando seu espaço, todos trabalhando, e essa briga é muito sadia, que todos trabalhando da mesma forma, na mesma intensidade, vai poder ajudar o Atlético da melhor maneira possível. Pergunta do Robson DeLazare, da Rádio Transamérica. Você tinha poucas partidas no ano na Rússia, voltou de uma lesão no início de 2020. Como você se sente fisicamente agora? Já aguenta 90 minutos? Sim, eu tive uma lesão ano passado, voltei agora em janeiro. Já vinha jogando na Rússia também, joguei algumas partidas, aí cheguei no Atlético, o Atlético me deu todo o suporte, para que eu possa atuar em alto nível, e agora eu me sinto 100%, do suporte que o Atlético me deu, esse tempo que eu fiquei treinando, me sinto 100% e posso jogar 90 minutos. Outra pergunta do Robson DeLazare, um clássico como o de sábado, pode ser o momento ideal para iniciar uma reação? Sim, clássico é sempre bom, e pode ser sim um momento ideal para uma reação. Viemos jogando bem esses dois últimos jogos, quase ganhamos, empatamos, e com certeza esse clássico é muito importante para a gente, e vamos em busca da vitória dos três pontos. Pergunta da Nadia Amauad, da RPC. O Atlético teve nos pés a chance da virada, como o elenco tem sentido esse momento? Sim, tivemos a chance, o elenco está muito unido, igual eu falei, viemos jogando bem contra o Vasco, agora jogamos bem contra o Botafogo, e eu sei que é uma fase e com certeza vai passar. Estamos jogando bem, e buscamos sempre a vitória, e eu sei que vai chegar o mais rápido possível. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Como é para você entrar no time justamente em um momento sem vitórias? O quanto isso pode pesar para um jogador que entra com a missão de reverter os resultados negativos? Eu acho que é um momento importante na minha carreira também, igual falei, tem que estar sempre preparado, não importa o momento que o clube esteja passando, e eu trabalhei para isso, estava preparado, quando eu tivesse a oportunidade de aproveitar da melhor maneira possível. Então, quando eles chamaram ali para entrar, nem fosse 10, 5 minutos, tinha que estar preparado. Foi isso que eu fiz, trabalhei para isso e aproveitei a oportunidade. E a última pergunta da Monique Vilela, é um jogo atrás do outro, sábado já tem clássico atletiba, qual a importância de se ter já um jogo na sequência para tentar reverter esse momento sem vitórias? Sim, sabemos que o calendário do Brasil é bem apertado, jogamos hoje, já jogamos sábado, é um momento muito importante para a gente, o próximo jogo é muito importante, já para reverter esses resultados, que não viemos tendo bons resultados, mas eu creio que o jogo de sábado é um divisor de águas para a gente, e podemos sair com a vitória. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Nós vamos fazer as perguntas que recebemos dos profissionais de imprensa, a primeira pergunta é do Robson de Lázari, da Rádio Transamérica, qual análise você faz da diferença do nível de atuação do time entre o primeiro e o segundo tempo? No primeiro tempo nós jogamos muito bem, e não conseguimos sustentar este nível ao longo do segundo tempo. Foram muitas trocas feitas durante a segunda etapa da partida, e é natural que nesse tempo de pouco treinamento e ainda pouco entrosamento entre os jogadores, a equipe em alguns momentos perca a sua melhor organização e fique mais equilibrada. Então foi por conta disso, acredito que a equipe caiu de rendimento, trouxe o Botafogo para dentro do jogo, e felizmente a gente teve força para retomar e ainda assim na parte final do segundo tempo crescer na partida e ter chance, inclusive, de ter saído com um melhor resultado. Mais uma pergunta do Robson de Lázari. Antes do jogo de hoje, você falou que a avaliação física dos jogadores é muito importante nas escolhas para as partidas. Como medir isso em um clássico como será sábado, apenas três dias antes de um jogo de Libertadores? Bom, essa é uma das variáveis, a avaliação física, ela não é a única, mas é uma das. E, diante da importância do clássico e do nosso posicionamento atual na tabela, ninguém vai ser poupado. Então nós vamos conversar com os jogadores, debater a situação de cada um dos atletas com toda a comissão técnica, e nós vamos para o Atletiba com força máxima. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. No jogo de hoje, o Atlético apresentou uma aproximação maior entre os setores, mas quando a bola chegava lá na frente, as finalizações não foram eficientes. Falta justamente isso, uma eficiência maior nos chutes ao gol para aproveitar a evolução do time nas jogadas criadas? Eu acho que esse é um dos elementos que tem faltado, uma maior eficiência das finalizações. Hoje o volume de finalizações foi positivo, novamente, se eu não me engano, foram 16. A aproximação entre os setores, ela já foi observada, especialmente no primeiro tempo, contra o Vasco, então foi um comportamento que se repetiu hoje, e acredito que uma maior eficiência vai aumentar as nossas possibilidades de vitória. Mais uma pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Dentro do planejamento da comissão técnica, por que vocês escolheram especificamente o jogo de hoje para o Lúcio jogar? O Lúcio é um jogador muito experiente, que já foi utilizado nesta posição em algumas oportunidades. Ano passado, tanto com o Thiago como comigo, ele executou essa função em jogos grandes, jogos decisivos e jogos que valiam grandes posições no campeonato brasileiro. Entendendo que a gente ia precisar de uma boa qualidade de passe no pouco espaço que o Botafogo ia nos oferecer, nós entendemos que o Lúcio, com toda a experiência que ele tem, com essa qualidade já mencionada, ele poderia ser um jogador importante, como foi, ajudando a equipe em todo o primeiro tempo, com muita participação no nosso jogo ofensivo. Pergunta do Eduardo Demeterco, da RIC Mais Esportes. O Meia Ravanelli começou sua trajetória no clube com o pé direito. Como esse jogador pode contribuir daqui para frente no elenco? Exatamente com o que ele fez hoje. O Ravanelli é um jogador de muita mobilidade, de boa qualidade técnica de passe, curto e longo, de finalização. Ele tem muita visão de jogo, muita inteligência. E, salvo engano, ele ainda não completou 15 treinos com o grupo, porque ele chegou e passou por um trabalho de adaptação, de incremento de carga, para depois ser incorporado ao grupo de trabalho. E, em todo esse contexto, é muito recente a chegada dele na equipe. Como ele vinha treinando muito bem, e esse é um pré-requisito para compor a lista de convocados do jogo, ele acabou sendo convocado e, hoje, o jogo pedia um jogador que pudesse retomar o controle do meio campo para a nossa equipe. Então, foi isso que ele conseguiu fazer, ele entrou muito bem e acabou sendo decisivo para a gente e sendo importante no gol que originou o empate. Segunda pergunta do Eduardo Demeterco, da RIC. Com o Clássico chegando, quais medidas precisam ser tomadas para que o clube possa evitar um novo empate ou até mesmo uma derrota? Como fica o psicológico dos atletas com toda essa situação? Nós temos um grupo que tem a mescla, como o Atlético sempre faz, de jogadores experientes e jovens jogadores, e é momento de todos eles assumirem suas responsabilidades, inclusive a comissão técnica. Então, o jogo de hoje já ficou para trás, nós já estamos direcionando todos os nossos esforços para o Clássico. Vamos estudar muito Curitiba, tentar aproveitar o que eles apresentam de maior fragilidade. Nós também precisamos neutralizar algumas questões que têm deixado a nossa equipe em alguns momentos exposta. Então, nós temos pouquíssimo tempo para fazer essas correções e vamos trabalhar duro para fazê-las e chegarmos o mais preparados possíveis para o Clássico. Pergunta do Remit So, da Rádio Cap. O primeiro tempo foi para definir o jogo. A jovialidade do Atlético está traduzida em insegurança? Eu diria que hoje um dos critérios de escolha na composição da equipe foi tirar um pouco de jovialidade e colocar mais experiência. Nós tínhamos no 11 inicial jogadores muito experientes. Então, eu não diria que esse aspecto tenha sido determinante. Tem uma questão coletiva que a gente precisa continuar aprimorando, que é elevar o número de chances criadas, ter cada vez mais presença na área do adversário. E aí uma questão que precisa de um ajuste, e este é mais individual, que é a maior competência, uma maior eficácia nas chances e nas finalizações que nós temos criado, especialmente nos últimos dois jogos. Mais uma pergunta do Remit So, da Rádio Cap. Você tem preocupação do Campeonato Brasileiro criar respingos na Libertadores? Claro que o momento da equipe em uma competição, ele se estende à outra competição. É impossível fragmentarmos essa questão. Então, a gente acredita que uma boa vitória no Clássico nos leva para a retomada da Libertadores com moral. Mas nós não vamos pensar no Jorge Wilstermann antes de cumprirmos a nossa obrigação, o nosso dever, que é fazer um grande jogo contra o Coritiba e devolver aí a equipe e presentear o nosso torcedor com uma boa vitória. Então, antes de pensar em qualquer consequência do que vai acontecer no jogo do Atletiba visando o Jorge Wilstermann, nós temos um foco, uma atenção exclusiva ao Coritiba. Pergunta da Nádia Mauade da RPC. O Atlético chega a sete jogos sem vencer. Qual o tamanho dessa sequência dentro do que o clube planejava? Ela impacta nesse momento maiores pretensões no Campeonato Brasileiro. Nós estamos perdendo pontos importantes. Nós precisamos voltar a vencer em casa e vamos o mais breve possível fazer isso. e nós precisamos também pontuar fora. Então, idealmente, nós gostaríamos de pelo menos quatro pontos nesses últimos dois jogos e fizemos somente um. Nós poderíamos seguramente ter empatado, ao menos empatado contra o Vasco e hoje era um jogo que, mais uma vez, todos os números da partida estão a nosso favor e nós merecíamos um resultado melhor. Infelizmente, esses pontos já foram perdidos e nós temos que recuperar nos outros 29 jogos que nós vamos ter pela frente e precisamos, o quanto antes, voltar a vencer em casa, voltar a ser forte em casa para que a gente saia dessa situação desconfortável. A última pergunta da Nádia Amawad, da RPC. Que recado você deixa para o torcedor do Atlético nesse momento, antes de um Atletibe com o time vindo dessas sequências sem vitórias? O recado é como nós gostaríamos de dar uma mensagem nesse momento de esperança. Então, que eles não desistam do trabalho que está sendo feito, que eles acreditem no grupo de jogadores, que eles esperem um melhor desempenho nosso ao longo das rodadas e que cada partida nós vamos suar sangue para deixarmos, para conquistarmos os três pontos. Então, é um momento difícil, um momento que o clube não passava há algum tempo. Os últimos dois anos foram de muitas conquistas, só que, 2018, se todos lembrarem, a temporada também não começou bem. Então, é um momento de nós unirmos forças e não nos desunirmos por qualquer que seja o motivo. vale a gente acreditar no projeto do clube, acreditar na visão de gestão, acreditar no projeto de futebol que o clube tem feito nas últimas temporadas e que, com muito trabalho, com muito esforço de todos, direção, torcida, comissão técnica, jogadores, nós podemos reencontrar o caminho das vitórias. Obrigada, Eduardo. Vale, boa noite.